Opa, opa! Passando aqui bem rapidinho antes do vídeo começar, são só 3 segundinhos, rapaziada. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho, demorou? Deixa o like no vídeo também, eu sei que é um bagulho que é rapidinho de fazer, então faz aí que vai estar ajudando o Blé Blé demais, vocês não tem noção do quanto, demorou? Tamo junto, vamos pro vídeo! Eu juro que eu quero rushar nesses caras, velho. Chegou o King do nada! Nossa, o Edizão. Ah, me roubaram naquele... O Edizão logo pra porta do... Manito... Thiago, valeu pelos 5 meses, tamo junto, mano. Ai, ai, ai... Oh, paraca, este é bomíssimo a mim. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Que... Este é... Veio no zero, mirá. Mirá como me reemplazaste. Juhuuu! Se la aguantas tu, né? Si, si. Oh, King do nada está valendo o zero de ping ainda. Estou 3. E aí... Não deu! Olha o Sede! Ai! Noo, sou eu ri... Whaaat? Como isso aconteceu, mano? Horrible! Sou ri... 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 caralho King mas vai te trolo pra caralho E aí e aí ó o dia-o e o... o cara ali e vem BR, filho. Vamos botar a tela aqui, vamos ficar vendo lá atrás. BR tá fudido nessa faixa. Nossa! Figueira, quê? De vida? O que era isso, velho? De BR, velho. Dez de vida. Feio do caralho. E aí, que brigando por ilha, velho. A cara vai roubar essa porra ainda aqui, velho. Olha esse cara louco, velho. A parede é suado, olha. Nossa, o pixelzinho do caio que tá em dia, hein. Mano, esse cara tomou muito dano já, velho. Olha. Olha. Nossa, mas esse cara boxfight tá muito mal, Jesus Cristo. Zets, valeu pelos quatro. Pit flow, velho. Nossa, Pit flow, você jogou muito mal, velho. Porra, viagem. Jesus Cristo, Pit flow. O XHzinho, valeu pelos 16. Temos junto, mano. Nossa, o persa tá metendo o louco aí, não? Meteu o louco, persa. Pinou. Não roubo nada, velho. Nossa, persa. Rolou muito, velho. Salve, Tommy. Ele foi de qualquer jeito, mano. Pra cima do Knight. Cara, óbvio que eu não vou roubar a porra. Caralho, não roubo, velho. Você viu que se você passar para o Final Week 3, tá na grande direto, o Puga falou que tem que pegar top 40. O que eu fiz com o persa, miado? Nossa. Bem, tá só pelo prefire, ó. Tá só por um prefirezinho, só. Acho que o Kony chama dele, não? Ah, não, é do Knight. Porra, ó. Caralho, mas que grifação isso daí, não? Eu acho que tô fightando pro Knight. Face e Fenix, eu olhei pelos três. Como que ele sabe que é o Knight? Pera aí. Pelo jeito de fightar, se for. Ó. O BR não vai givear, não. Que cara tá me enxando, velho? Que top. Knight. Knight do céu! Mano... O box duas etapas, velho. Ó. O box duas etapas, se liga. Essa maldade que é de hoje em dia que é bom, ó. Colocou o Kony, pro cara não conseguir sair. Deseditou. O cara gastou o tiro. Ele vai conar, colocar as paredes. Dá o tiro, deseditar. Já era, aqui já foi, ó. Se o cara não roubar aqui, aqui já foi. Não roubou essa parede, morreu. Morreu. Já era. Tem nem o que fazer. Tô bom. Filho do Marcola, valeu pelos nove. Tamo junto, mano. Mano, morri pro Knight que nem um bote, porque ele pega tudo, velho. É ridículo faietar com o Knight, cara. Eu não consigo faietar com ele, velho. Não dá. Ih, não fala essas coisas não, que aparecem no Fight 2 Pro. Não, não, não dá, não dá. Demo essa fraqueza. Não, 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 não. Não dá, não dá. Foda-se. Cara, é impossível faietar com esse cara, velho. É que eu achei ele. Não, não. Mano, impossível faietar com ele, velho. Vou achar ele. Vamos mostrar o que é bom pra tosse. Se eu vou morrer, se eu levanto assim. Ih, lá vem. Chave, 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 chave. Ó, gracinha. Ele sabia que era o Knight, ó. Certeza que ele sabia. Porque eu chamo nem de game assim e sabia que era o Knight. Você viu eu matando ele? Eu vi. Aí, ó. Falando que porra de fight o quê? Agora eu ia esperar o cara vir com a chave. Ó o Edizão, velho. Falou pelos 9, filho do Marcoli. Falou pelos 3, mano. Conou tudo, velho. Mano, tem que fightar mais calmo assim, velho. Sem tentar build fightar, mano. Tento build fightar muito, velho. Não é da hora build fightar, velho. Contra a cara ruim, beleza, mano. Contra a cara bom, embaçado, velho. Acho que ele não tomou essa wall nas costas aí. Nossa, fodeu. Fulpice. Já era. Pixelzinho bonitinho. Não roubou, morreu. Não roubou, morreu. Olha. Fazer o cara morrer pro gás. Olha o Kaique trardando, velho. Que nojo. Ele morreu, aí. Mano, que porra é essa? Zero de pingue é esse? Mano. Oi, fight dos prós. Que zero de pingue é esse? Não rouba nunca, velho. Mano. Aí, aí, é, mano. Olha. Queira, seu estranho. Volta pra academia lá com o Scar, senão você vai continuar esse filho da puta magrela. Tô zoando, caralho. Você ê zico, só me deu raiva. Ah, 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 ah! Vai se fodeu, cara. Olha, 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 olha. Olha o Felipe, velho. Mudar de metal pra quê, né, mano? Sede. Oi? Bop! Ixi, esqueci de pegar. Tiro foi legal. Fica pra tomar gracinha. Tarará, tarará. Já era. Chitão. Matei o Kurtz. Chitão. Incianzinho, valeu pelo Prime, seja bem-vindo. Let's go, FUTDUSPRO. Caralho! Knight! Porra! Tô fightando o Knight aqui. Meu Deus já, guys. Incianzinho, valeu pelo Prime, treino bala. Valeu pelos três. Caralho, mano. Esse moleque tá muito bom, velho. Que porra é essa? Esse moleque era muito ruim, né? Porque o que eu jogava em 2021, ele era muito ruim. Ele é muito bom, velho. Mano, o cara melhorou muito. Que porra é essa? O cara é muito bom, velho. Que isso? Eu fui destruído. Caralho! Pior que todo mundo sabe de todo mundo. Mesmo esse cara. Mano! Mano! Catara, valeu pelos oito. Tamo junto, mano. Mano, eu preciso jogar essa solo cash cup aí pra fightar, velho. Eu tenho que jogar só pra fightar, velho. Sério mesmo, velho. Eu tenho que jogar pra fightar, velho. Eu só vou ficar bom se eu jogar cash cup solo pra fightar, velho. Eu fico jogando pra ir pra endgame, mas não, velho. Eu tenho que jogar pra fightar, velho. Duro por Deus. Eu vou jogar essa cash cup solo pra fightar as próximas. Foda-se, seu irmão. Catara, valeu pelos oito. Tamo junto, mano. Mano! Paro de me tagar, feio. 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 Morreu. Toma a gracinha, morreu, né, mano? Que solução é essa do Night? Será? Stretchedzinha. Delicious. Mecânica em dia. Full PC. Correu pra esquerda. Robô. Full Pickles. Kono. Oh my God, mano. So much piece control. Night FN. tem já play dele atenção foi boa a pressão muito bem e encontrou muito bom pressiona muito bem caralho forte flow valeu pelos 5 sub gif mano é nóis caralho digger ele sabe mano o persa não dá não dá o persa não é possível mano olha o cara jogando o cara é um louco da cabeça velho o cara o felipe arce é louco mano não consigo jogar assim não família muito obrigado quem assistiu até aqui tamo junto demais lembrando que esses cortes são retirados da minha live acontece na twitch.tv barra blackouts minhas lives acontecem todos os dias às 18 horas a gente tem um sistema na live de rerun família para quem não sabe só de você assistir a live você vai estar farmando pontos e você pode formar 24 horas e esses pontos podem ser trocados por recompensas na minha lojinha da live que tem mouse teclado mouse pad controle pix gift card playstation gift card xbox então quem não conhece vai lá aproveita e forma você que não tem condição tá perdendo essa oportunidade demorou espero vocês lá na live tamo junto